E aí, Cássio, o que você está sentindo? Olha, eu sinto dor na minha perna esquerda aqui, e às vezes aqui na coluna também. Se eu ficar muito tempo sentado, aqui principalmente vai incomodando. Querendo ir com a posição das pernas, você sempre quer querer entrar, quase dá tempo, acho que. Sim, sim. Comprimido. Quando a perna balafa, a gente parece que fica melhor, né? Esse pode ter um desvio na coluna. Quando fica em pé, sente melhor? Sinto, mas eu não consigo ficar muito tempo em pé. Oh, tá, tá. Sente mais de manhã, à tarde, à noite, qual horário sente mais? Não tem um horário específico, não. Mas, assim, geralmente, quando vai acabando o dia, né, no final do dia, é que vem aquela resposta, que você já não suporta mais ficar muito tempo, nem em pé. Oh, tá. Sente mais de um pouco para que é deitar. Sim, sim. Primeiro, eu vou dar uma olhada no seu pulsação. Então, através da pulsação, a gente vai descobrir alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada na cor da sua língua. Tá bom, pode colocar de novo. Olá, tudo bem? Meu nome é Hong Jiang, é computulista, quilopata também. Hoje, eu estou fazendo um caso do Sr. Gassel. Ele está sentindo dor na coluna, né? Pelo exame do metina chinesa, a gente usa a pulsação, língua, né, conversando com ele. Eu percebo que a pulsação está um pouco mais devagar que normal. Então, significa que o sangue não está circulando muito bem, não é 100%. E, principalmente, quando olhando a língua, é da língua branquiçada. Isso significa que tem algum depósito da foliagem na articulação. Porque a foliagem gosta de esconder na articulação. Então, ele deixa a musculatura, o tendão mais rígido. Por isso, quando a pessoa fica mais parada, sentada, muito tempo, ele começa a manifestar, sente dor. Porque quando a gente fica sentada, parada, o sangue normalmente circula mais lento, né? Por isso, ele dói mais. Mas eu vou dar uma olhada se tem algum desveio na coluna também. Dita, sim. É, tá vendo? O lado direito está mais encurtado, esse lado. Realmente tem um desveio na coluna. Quando a gente olhar pela mão, a gente percebe o lado direito mais encurtado. Em cima fica tensa ou não? Fica desfile. Fica um pouquinho também, né? Coluna, ele é como tudo, né? Então, quando você tem dor embaixo, ele sempre devagar, ele vai atingindo em cima também. Porque o corpo é como tudo, né? Se tem um problema em um lugar, ele vai afetar outro lugar também. Então, devagarmente, ele vai atingindo. Por isso, melhor a gente corrige antes, né? Para evitar esse, a gente chama de escoliose. Primeiro, eu vou dar uma estalada. Está rígido, né? Rígido, é. Dá para perceber, ele está mais rígido. Eu vou dar uma estalada, seu pescoço, vira para cá. Relaxa. Agora, o outro lado. Muito bom. Agora, vamos ficar sentados lá. Estou doendo mais na coluna. Altíssimo. No meio, né? Tá, tá. Quando passa mal, a gente sente algumas vértebras que estão mais altas. Mas também tem uma vértebra bem fundo aqui. Ele está deslizado para frente. A bacia também tem um lado mais alto, o lado direto mais alto. Ele está provocando um escoliose, assim. Então, agora, primeiro, eu vou fazer a gumbudula. Para estar relaxada, né? Melhor a circulação e a expulsa folheada do corpo. É, né? Olá. Eu vou fazer a gumbudula. Eu vou fazer a gumbudula. Eu vou fazer a gumbudula. Inspira, coloca essa mão, coloca embaixo do peito, com duas mãos embaixo do peito. Coloca a gola para o lado, com duas mãos. Coloca assim, embaixo do outro lado. Pode colocar de lado, relaxa. Coloca aqui no outro, assim. Isso. Coloca um pouquinho. Bem relaxada, tá? Coloca o contrário. Relaxa. Muito bom. Coloca a barriga para cima. Coloca um pouco mais alto esse lado. O quadrilho, normalmente, quando olha, deve ser alinhado. A barriga dele, quando a gente faz exame, aqui está mais alto, né? Esse mais baixo significa que tem uma rotação do bacia. Então, a gente vai estar mais regulado nele. Coloca o trigo. Coloca um pouquinho mais alto. Coloca para cima. Coloca um pouquinho mais alto, né? Coloca um pouquinho mais alto. Tão aqui no seu poder. Coloca um pouco mais alto no seu poder, então, estou formado. Está meio tensa e rígida a musculatura. E aí, Cássio, a gente fez o tratamento da acupuntura, da quiloplastia e do pandal terapia. O que você está sentindo? Alívio. Você se sente mais aliviado, né? Mas é tranquilo, relaxado, né? Quase dormiu, né? Quase dormiu. A tensão vai saindo. Vai desaparecendo. Sentiu um bem-estar, né? O corpo está sentindo mais leve. Mais leve. Sem falar muito com o senhor trouxe um diagnóstico preciso em cima de todos os sintomas das dores. Só de eu falar mais ou menos local. O senhor diagnosticou, inclusive, o lado da bacia mais alto. Enfim, por poucas coisas só que eu te falei, você já foi trazendo um diagnóstico. Esse bem admirado. É, sim. Obrigado, assim. Imagina, se a gente fazer esse exame pelo toque, pulsação, língua, a gente já está para ver o que o corpo está... Porque toda doença tendo, ele está apresentando coisas do exterior, né? Por isso, a gente olha pelo exterior, dá para perceber o que está acontecendo no interior do corpo, né? Então, assim, você indica outra pessoa que sente dor, outra coisa para fazer computura, quiloplastia... Com certeza, inclusive, minha esposa também, ela já tem um tempo aqui, já faz... Ah, Simone já fez muito tempo aqui, né? A Simone do Arcec tem frequentado esse lugar, né? Sim. Exatamente porque é eficaz, né? Quando ela realmente está necessitando, ela vem só para dar aquela manutenção que ele reparte sempre que ela vem. E aonde nós vamos, sem que o senhor saiba, a gente sempre tem falado. Pessoas que têm um certo tipo de problema, de sintoma, ela fala e nós falamos. Porque realmente é uma coisa que é verdade, né? Não tem falta a tua. É uma realidade. Obrigado. Para você gostar desse canal, não esqueça de se inscrever, dar um like para nós, compartilhar com seus amigos, parentes, se sentirem dor, estresse, outros sintomas. Então, esse tratamento já com produra, quiloplastia e espantagens, terapia, é muito bom para tirar dor, estresse, melhor circulação, trinagem linfática também, sempre usa muito medicamento, né? Então, para muita gente que tem alergia de remédio, gestante, criança, né? É muito bom fazer esse tipo de tratamento. Muitas vezes, auxiliar outro tipo de tratamento também, né? Obrigado. Vocês gostam desse vídeo. Até a próxima vez. Música 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 Música